Mas quando eu fui pra Argentina, na minha volta de Santa Catarina, eu fui até a fronteira, que tem uma cidade chamada Sombrio, não Sombrio não, é Dionísio Serqueira, que tem uma fronteira seca e tem bodegas que você compra vinho super barato. Eu comprei a cota minha e dos dois voluntários que estavam junto comigo pra trazer pro Brasil. Vinho de 600 reais, paguei acho que uns 50. Caramba. E eu tava conversando com os meninos que trabalhavam lá, eles falaram, a gente tá indo pro mesmo caminho que a Venezuela. A Argentina. A Argentina tá brabo o negócio lá. Ah, e esses dias eu encontrei uma Argentina. Amigo meu foi pra lá agora, a Buenos Aires, falou que tá perigoso. Lá em Curitiba eu fui no Açaí e encontrei uma Argentina trabalhando de operadora de caixa. E aí? E meu irmão que conheceu ela, né? E depois ele me falou, olha, essa daí é argentina. Ela é argentina, sim. E eu perguntei, quanto tempo tá aqui? Eu acho que tava três meses, seis meses por aí. E ela é uma das primeiras, né? Já tem trabalho. Eu falei pra ela, olha, você tem que conservar seu trabalho, viu? Porque a massa de gente que vai vir é um negócio absurdo. E você tem que preservar seu trabalho, viu? Porque ele vai... Olha, vai ser uma coisa doida, porque já vivi isso. E tô advertindo pra vocês. Caramba. É. Aí eles falam assim, a gente tá indo como a Venezuela e eles falam a mesma coisa. O Brasil tem possibilidade de ser a mesma coisa que aqui. Eles tão com medo também. Eles tão falando, vocês têm que não votar no Lula. Vocês não têm que votar em pessoas de esquerda. Essas pessoas que tão falando essas coisas assim, ah, que vamos ter um Estado mais inchado, um Estado mais caro, que vamos ter mais controle. Eles tão sofrendo tudo agora. E a gente tá indo quase pro mesmo caminho. É porque pra eles o Estado tem que ser o salvador, né? Pra quem pensa assim na esquerda. Olha, não, eu quero que o Estado financie tudo pra mim, porque eu sou pobre, sou lascado, eu não consigo trabalho, daí eu tenho que depender do Estado. E vou votar na esquerda por causa disso. Mas o maior medo é... Mas quem vota é... O maior medo é... Quem é que vai controlar as pessoas que vão ficar gerenciando? Eles vão colocar as pessoas comissionadas, vão colocar igual o Lula que tá colocando o Haddad aqui em São Paulo. A gente tem um perigo gigantesco vindo em cima. E essa é uma das grandes razões que eu me lancei nessa candidatura maluca. Nunca pensei em fazer isso. Nunca pensei em me aparecer uma pessoa extremamente reservada. Antigamente, em janeiro eu tinha 329 seguidores. Eu tô com quase 180 mil seguidores nas redes sociais. Tem um vídeo de mais de 3 milhões de visualizações falando que a gente tem que tomar cuidado. E essas pessoas que fingem que são a favor da democracia, a favor da esquerda, que falam que eu sou um lunático, não sabem a verdade. Não sabem o que pode acontecer com o país dele, com a Argentina, com a Rússia. A Rússia agora eles estão enlistando os homens aí pro exército. Eu liguei pro meu amigo, mandei uma mensagem aí e foi enlistado. Ele falou, tô fugindo do país? Eu vi, você viu as estradas da galera fugindo de lá? É, meu amigo tava em Moscou. Ele, primeiro ele era contra a guerra, aí teve a lavagem cerebral lá. Aí ele falou, não, eu só vou por favor do Putin. Aí quando começou a ter... Eles chamam de guerra lá, né? É, não chamam de guerra, eles falam de liberdade... Operação, operação especial. Operação e liberdade do nazismo na Ucrânia. Aí eu falei pra ele, você tá louco, cara? Aí ele, não, não, tá cheio de nazista lá. Aí, recentemente, quando começou a ver os rumores de enlistamento de pessoas, eu perguntei, e aí? Ele já tô fugindo? Putz. É? Aí a gente vê a realidade. Aí agora com o Irã, com esse negócio da mulher cortando o cara que matou a mulher por causa que não tava com o investimento na cabeça. É, vamos falar até disso na quinta-feira aqui, sobre isso. É. Aí travaram Skype, Twitter, Instagram, todas as redes sociais. E quem sempre apoiou o Lula foi o Irã? Também? E esse pessoal, agora, esse pessoal que fica lacrando, fica falando, ah, comunismo é bom. Ninguém fala da Rússia, ninguém fala do Irã, que tá acontecendo esses dois grandes eventos. E quando, se um dia acontecer que o exército norte-coreano vá pra pra Ucrânia, pra tentar ajudar a Rússia, vai ser o alvo mais fácil. Porque é tudo coreano de 1,50m, magrinho, raquítico, e lá na Ucrânia é tudo polaco, alemão, loiro, assim, ucraniano, loiro, então, ah, aquele dali é fácil de matar, porque já dá pra distinguir entre russo e ucraniano, não tem aquela... É, é muito evidente, é. É. Aí você vê os tchechenes, os tchechenes também falaram, a gente não vai mandar mais tropa pra lá, porque sabe que a Ucrânia tá brigando pela sobrevivência, pela liberdade deles. Então, eles vão fazer de tudo pra acontecer isso, e não vai cair. Já o russo, ele quer um plano de expansão, é um objetivo do Putin fazer isso acontecer, é que se ele não fizer isso, e ele não for vitorioso... Ele acabou politicamente, né? Acabou politicamente. É. Ele tá numa sinuca de bico aí, e não vai recuar mais, né? É. Eu acho que não recua. Aí, agora, a gente... Mas eu não vejo ele como comunista. Não, mas... Não, não, de maneira alguma. Ele é... A guerra é pelo capitalismo, os motivos são capitalistas, né? E a gente poderia falar da Rússia comunista, socialista, da União Soviética, mas isso já ficou no passado. É. Atualmente, a Rússia tem um viés mais capitalista, né? Mas, inclusive, o capitalismo deles é um capitalismo, assim, meio que... Ah, um capitalismo que não tem tanta liberdade econômica como a gente poderia falar do capitalismo de livre mercado. Claro. Ele quer voltar à Rússia como se fosse o império da União Soviética. Ele acha que foi ridículo que eles perderam... Foram humilhados. Foram humilhados pelo capitalismo. É, verdade.